O Comando é da Chotele Então calma, relaxa, deixa eu seduzir Se tu acha que pode, empino pra ti Então calma, relaxa, deixa eu seduzir Se tu acha que pode, empino pra ti Empino, 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 vai Empino pra ti, empino pro baile todo vai Empino pra ti, empino, 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 vai Empino pra ti, empino pro baile todo vai Empino pra ti Empino pro baile todo vai Empino pra ti, empino, 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 vai Empino pra ti, empino pro baile todo Sucesso! Pare de princesa, viu? CentralArrochadeira.net Minuto tá iludido, pensa que me tem Quando tu quer, só porque eu te dou a moral Fico se achando uma casa e lé Acho que você não percebeu Que as suas mães não cobram pra cima de mim Na escola que tu aprendeu E fui professora, que também sei iludir Então calma, relaxa, deixa eu seduzir Se tu acha que pode, então Empino pra ti Então calma, relaxa, deixa eu seduzir Se tu acha que pode Empino pra ti Empino, 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 vai Empino pra ti Empino pro bala e tudo vai Empino pra ti Empino, 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 vai Empino pra ti Empino pro bala e tudo vai Empino pra ti Empino, 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 vai Empino pra ti Empino pro bala e tudo Empino pra ti Empino pro bala e tudo vai 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 Empino pro bala e tudo vai